Dá uma olhada nessa mensagem que o Bruno Vieira, meu aluno, me enviou alguns dias atrás. Em roxo está o desempenho da minha carteira. Em rosa, a variação do CDI nos últimos 12 meses, que é a rentabilidade média dos investimentos de renda fixa. Ele disse assim, eu só ficava na renda fixa por ser mais seguro. Quando tentei sair um pouco da zona de conforto, comprei algumas ações aleatórias e sem análise nenhuma. Meu rendimento subiu um pouco, a gente pode até ver ali pelo gráfico acima. Fiquei empolgado, mas logo tomei um tombo com aquele tanto de circuit breaker que teve. Por sorte, comecei a assistir os seus vídeos antes mesmo de entrar na semana do lucro certo. E comecei a investir em ouro. Agora, depois do programa, já tenho investimento em dólar também e analisei melhor as ações antes de comprar algumas. Veja a diferença. Aqui está a diferença da rentabilidade do Bruno Vieira antes do programa Investidor Sempre em Alta e depois do programa Investidor Sempre em Alta.